Essa é São Eupoldo, bairro Charlau, movimento infernal, uma hora da tarde, uma sexta-feira véspera de feriadão, estamos aqui com a Sarah Connor, adentrando aqui no bairro Charlau, parei ali para abastecer, estou indo a Porto Alegre, trocar os pneus da moto, infelizmente chegou a hora, a triste hora, não dava mais para continuar rezando para o santo dos pneus carecas, até faz milagre, mas não sempre, então estamos indo no moto encontro, lá em Porto Alegre, para tomar um prejuízo daqueles estratosféricos e dançar aí com 4 mil reais, estão duvidando? 4 mil reais, troca de dois pneus de uma moto, estou desde ontem me coçando, me, enfim, tentando achar alternativas para fugir desse gasto, mas eu não encontrei, não encontrei. Poderia de repente comprar pela internet e mandar trocar depois? Pois pasmem, o pneu traseiro dessa moto na internet está mais caro do que lá na loja, então não tem para onde fugir, mais um videozinho aí para o canal, então vamos falar sobre moto, pneu de moto, a tristeza que é quando chega na hora de ter que trocar um pneu de moto e o porquê a gente acaba entendendo as pessoas botarem pneu de carro na moto. Bom, passando a polícia aqui, devagarinho, sem fazer muito barulho, agora a gente abre o berro aqui. Bom, espero que o áudio esteja bom, faz tempo que eu não gravo aqui, o microfone está ruim, ele fica falhando, quando não falha fica só de um lado, só sai áudio do lado direito aí para quem está ouvindo o vídeo, está vendo o vídeo aí. Bom, voltando ao assunto, não tem onde fugir, já procurei, o pneu da frente da moto eu até encontrei mais barato, deixar a polícia, a polícia não, a ambulância passar, né? Passou a ambulância, vamos embora. Então o pneu traseiro dessa moto está na faixa de 1.900 a 2.200, eu me apavorei quando eu vi que passou de 2.000 reais o pneu. Na loja ali na moto, moto encontro, eu vou conseguir por 1.900, o original, original, com a marquinha da Harley e tudo, que é o único que eles têm para essa moto. E o dianteiro, estão me cobrando 1.800, que é o preço normal na internet, em torno de 1.800, mas assim, não é do andar, não é original, né? Mas mesmo o não original, ele já está nessa faixa, 1.800. Mas tu ainda encontra na internet, em promoção, pagando no Pix, ou à vista, ou no boleto, por 1.500, 1.600. E eu pensei em comprar, só que aí o que acontece? Na loja ali, na moto encontro, se comprar o pneu deles, eles não cobram a instalação. E se eu pegar o pneu por fora, eles vão me cobrar a instalação. Então, não tem como fugir, que aí eu economizo R$180, R$200 no pneu, comprando pela internet, e a internet ainda tem o frete para pagar, né? Mas, eu vou ter que pagar R$180, que é o preço que ali o pessoal da moto encontrou, cobra para montar o pneu da moto. Então, não adianta. No final, dá elas por elas, e a gente fica nesse dilema. E aí, a questão do pneu da moto, né? Por que o pneu da moto dura tão pouco? Eu não consigo entender. Na verdade, eu até tento entender que é porque o perfil do pneu, o pneu tem que ser um pouco mais macio, ele tem que ser mais, ajudar na ciclística da moto. Então, ele não pode ser muito duro. Ele também tem uma banda de rodagem que envolve o pneu, né? Não é que nem o pneu de carro, que é uma banda de rodagem reta. Provavelmente, para fazer isso, e aí é... Estou falando no achismo, né? Para produzir isso, não deve ser tão simples, não sei. Se alguém saiba, pode comentar aí. E aí, as coisas começam... Pode ser esse o motivo das coisas começarem a encarecer. Mas aí, né? Eu começo a ver, por exemplo, tem muita gente que bota o pneu da CB300 na frente da Fatboy. É o mesmo raro, a mesma medida. Só que o pneu é pneu traseiro. E o pneu traseiro, ele tem um desenho um pouquinho diferente do dianteiro. O dianteiro, geralmente, ele é mais pontudo, né? Enfim, ele ataca mais o asfalto, né? E o traseiro, ele já é mais alargado. Ele já é mais... Ele já tem um desenho, assim, para dar mais estabilidade na moto, né? E aí, quando tu coloca o pneu desse na frente, a ciclística da moto não fica legal. Porém, o pneu custa um terço do valor. O pneu de CB300, o traseiro, custa um terço do valor. Do pneu dianteiro da Harley, aqui da Fatboy, com as mesmas medidas. E aí, cara, quem é que não vai ficar tentado em colocar? E era esse pneu que tinha na minha moto, quando eu comprei ela. Tinha exatamente esse pneu. E eu me sentia muito desconfortável. Não curtia a moto. A moto era difícil de fazer curva. Ela não obedecia o comando aqui do guidão. Ela tendia sempre a querer ir reto. E eu acabei indo trocar, sem saber que era... Eu achava estranho aquele pneu. Era da Maxis. Uma marca que não tem costume de fazer pneu... Pelo menos eu nunca vi pneu dianteiro pra esse tipo de moto, né? E aí que eu descobri, porque eu fui trocar mais, porque eu ia viajar. Eu tava me sentindo desconfortável. E eu descobri que o pneu tava vencido. E eu ia fazer a viagem lá pra São Paulo. E eu resolvi trocar. E aí, quando eu fui trocar aqui, o pessoal da moto encontro lá, falou, não, esse pneu aí é da CB300. É um pneu de moto... Um pneu traseiro de moto. Provavelmente da CB. Beleza. Troquei e virou outra moto. Outra moto. E eu sempre defendi usar o pneu original, pneu de moto na moto. E continuo defendendo. Acho que o correto é o... Que o certo é o certo. A gente não tem que inventar. A não ser em situações de necessidade. E aí, quando eu falo necessidade, não digo... Não digo... Necessariamente de... Necessidade financeira, né? Mas necessidade, assim... De repente, você está no meio de uma viagem. O pneu pegou um buraco, rasgou o pneu. Não tem como recuperar. Você está em um lugar, em um outro país. E não tem esse pneu para vender na localidade que você está. Mas você encontra um pneu, na mesma medida, traseiro de uma moto menor. Ou se for o pneu traseiro da sua moto que estragou, bota o pneu de carro. Aí, beleza. Aí, é uma necessidade. Tu não tinha... É o recurso que tinha para tu sair de um perrengue. Show de bola. Toca a ficha, vamos embora. Agora, fazer o planejamento, se planejar, que não é o meu caso, né? Eu... simplesmente esqueci do pneu, né? Fui usando a moto. Quando eu me dei conta, a moto já estava... Eu já tinha rodado 15 mil quilômetros com o pneu traseiro e 20 mil por dianteiro. Ou seja, chegou no limite. E aí, é o que eu estava falando no início. Por que esses pneus duram tão pouco? Duram só 20 mil quilômetros e o pneu de carro dura 40, 50, até 60 mil. E aí, aquela velha polêmica. Darkside ou não? Cara, eu não falo mais nada a respeito de quem usa Darkside. Antes, antes, não que eu criticasse. Eu sempre achei legal. Mas, eu vi a gente que colocava Darkside apenas para o modismo. Ah, eu quero ver como é que é. Ah, eu quero experimentar. Cara, se tu não vai trocar o pneu, se tu não está na hora de tu trocar o pneu, não queira ser B10, né? Não queira ser o fodão da parada, querer se mostrar por puro ego, velho. Não há necessidade. Agora, cara, tu está numa situação complicada. Tu está cheio de dívida. Precisa trocar. Tu precisa da moto. Cara, ou mesmo que tu não precise da moto no dia a dia, né? Mas, porra, o único, talvez seja o teu único lazer, né? Tu andar com a tua moto no fim de semana. Ah, e tu não, tu está sem o dinheiro, né? Para tu investir. Cara, aí tudo bem. Aí eu acho que, o que é pior? Manter o pneu careca, gastar até aparecer a lona, ou botar um pneu de carro. Cara, eu, se for para fazer isso, eu prefiro andar com o pneu de carro. E vai me dar mais segurança, né? Lógico que eu vou ter que, vou ter que aprender a andar com o pneu de carro, porque não é tranquilo andar de pneu de carro. A gente traz algumas surpresas, né? Na pilotagem. Mas, cara, é uma alternativa. Vai deixar de andar de moto, porque tu está sem grana para investir dois mil reais no pneu. Mas a situação está tão crítica, pessoal, nesse aspecto, que nem o pneu dianteiro tu consegue comprar com certa tranquilidade para uma moto dessa. então é complicado, complicado. Então é isso, assim, eu não vou me alongar mais. É um desabafo aqui. Eu não ia falar sobre isso. Eu ia falar sobre outra coisa. E... Se vai comprar uma Harley ou uma moto de maior cilindrada que precise de um pneu mais robusto, principalmente Harley, né? A gente sabe que boa parte desse preço aí que está muito atrelado à marca. Pode querer me convencer que não, mas, cara, as montadas... As fabricantes de pneu também se aproveitam dessa situação para colocar preço que eu diria até abusivo num pneu, só porque ele é um pneu que é utilizado numa moto premium como uma Harley Davidson. O cara que compra uma Harley ou compra qualquer outra moto nichada aí, de maior valor, uma moto premium, uma BMW, uma outra moto aí, vai morrer, vai sofrer na hora de trocar o pneu. E sem roda, sem pneu, tu não anda, né? Um acessório, tu até pode ficar sem. Agora, sem pneu, meu velho, não tem como. Era isso. Já incomodei, já enchi os ouvidos de vocês. Me despeço aqui com a Elga. Opa! Me despeço aqui com a Sara, Sara Conor. E quem sabe nos veamos num futuro. Beleza? Valeu, forte abraço e até a próxima. Tchau.